Estamos de volta, a gente está ao vivo nesta Sexta Santa, com você aí de casa, que está assistindo pela televisão, também aqui pelo Facebook. Conta pra gente aqui, você não consegue perdoar aquele amor antigo que te magoou, ou alguém da família, algum amigo? Está pesando essa mágoa no seu coração, essa angústia? Então liga aqui pra gente ou manda sua pergunta, não precisa se identificar, porque o padre Djalma Lopes Siqueira, ele está aqui pra nos orientar nesta Sexta Santa, como perdoar, né Luquinha? Pois é, e Isabel está vivendo uma situação difícil, sabe padre? Ela comenta aqui com a gente, que a pessoa que vive com ela, há mais de 20 anos, ela descobriu que estava traindo ela. Então ela não dá mais informação se está ou não com a pessoa, mas a dor da traição, realmente é difícil pra gente encarar, né? O que a gente pode comentar com a Isabel? É uma situação muito difícil, porque existem feridas que vão muito profundas em nós, né? Porém, é um fato que se alimentamos ou se não fazemos nada diante de um rancor, de um ressentimento, se não aplicamos como na dimensão física cuidamos, isso tende a prejudicar a nós mesmos. Então, esse processo precisa ser feito, não é de um dia pro outro, mas esse processo e essa opção pelo amor, por perdoar, mesmo que não reate uma relação, mas por livrar-se desse rancor é muito importante. É engraçado que ela comenta aqui, até é interessante, na verdade, né, que ela disse que foram durante três anos essa traição que foi acontecendo. E agora ela disse que não consegue mais confiar de jeito nenhum nele. É, ficou amágua. Luquinha, temos uma pessoa na linha que não vai se identificar, é uma mulher. Alô, boa tarde, minha linda. Boa tarde, Solange. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, nessa sexta-feira. Fica à vontade, linda. Obrigada a vocês por esse programa maravilhoso, viu? Obrigada, linda. Eu queria falar que eu sou divorciada há 16 anos, né, e eu sofri muito, foi um casamento horroroso, o filho era alcoólatra, e eu tô divorciada há todo esse tempo, mas, assim, eu acho que eu não consigo, eu não sei se eu perdoei, porque eu mal falo com ele, né, mas eu sou e que eu tô dando o meio, aí lembro do passado e eu começo a chorar. Será que eu consegui perdoar? Eu acho que não, né, queria que o padre me desse uma orientação. É, pela sua vozinha que tá triste ainda, né, minha linda? Ela tá carregando esse peso ainda, como é que ela se livra disso, padre? Quando lembramos de um fato e aquilo nos causa o mal-estar, como é perceptível na fala dela, significa que não houve ainda essa libertação interior. Também não temos fórmulas mágicas, mas, na medida que se faz a opção em ir tirando aquele rancor e através de um processo que a pessoa pode até verbalizar. Por exemplo, às vezes, quando encontro pessoas com muito ressentimento, eu digo, na hora do Pai Nosso, quando você rezar, perdoa como nós perdoamos, para e diga o nome da pessoa e diga, Senhor, eu perdoo essa pessoa e termino a oração naturalmente. Isso vai ajudando processualmente, porque é uma coisa muito profunda. Não tem fórmula mágica. E quem tá perdendo a vida é ela mesmo, né, Luquinha? Você vê que a pessoa mesmo... Gente, voltamos a ter imagens aí que a Gabi tá colocando do sofrimento de Jesus Cristo. Então, cada vez que você achar que você tá sofrendo demais, lembra dessas imagens, né, Luquinha? Pois é, só comentar com vocês também aqui, rapidinho. Mas antes dessa pergunta, eu vou fazer aqui o quadro, então, da Polipet pra vocês. Você que adora agradar o seu pet, dá aquele pedacinho de pão, às vezes, sabe? Pedacinho de bolacha que você tá comendo mesmo. A gente aprende agora quais alimentos podem até fazer mal pra saúde do seu bichinho de estimação na hora de você, então, dar um agrado pra ele. Meu amigo bicho. Olá, hoje quem fez a pergunta é a Emily Cristine, de São José dos Campos. Ela pergunta se tem algum alimento proibido pros cães. Ela tem uma shih tzu chamada luna, que costuma comer vários alimentos, como talo de alface, cenoura, e pergunta se algum pode fazer mal. Isso é bem importante, né? O alimento ideal é sempre a ração, né? A ração, hoje em dia a gente tem rações para todas as raças, todos os portos e idades, então, com certeza, é o alimento ideal. Mas o cachorro pode receber alguns alimentos, como um petisco, né? Como um agrado. Isso não tem problema, desde que se dê um alimento que não faça mal. Normalmente, vegetais, eles são seguros. O que a gente evita? Alimentos, frutas ou vegetais ácidos, né? Que podem causar problemas intestinais. E alguns alimentos que são tóxicos, né? A uva, por exemplo, a uva e as suas sementes. O abacate e a semente dele são alimentos tóxicos, né? Então, isso deve ser evitado. Isso também varia de acordo com o animalzinho, né? Tem cachorro que come determinado alimento e não faz mal. E outros cachorros comem o mesmo alimento e podem ter problemas intestinais muito graves, né? Como diarreias, diarreias com sangue, vômitos, né? Então, varia muito de cada animalzinho. O que a gente deve fazer? É sempre oferecer um alimento que a gente acha que é seguro e observar, né? Se o cachorro passar mal com esse alimento, né? Tiver algum problema, o cocô fica mole, o cachorro fica com gases, por exemplo. Esse alimento não deve ser dado para o cachorro, né? E sempre evitar alimentos que a gente sabe que faz mal, né? Como embutidos, gorduras, alimentos que contêm ossos, por exemplo. São alimentos que a gente sabe que faz mal, então deve ser evitado. A gente tem que sempre tomar cuidado com a alimentação, que é a maior fonte de problemas para o animalzinho. Essa foi a dúvida de hoje. Até a próxima! Dicas importantes para a gente cuidar bem de quem a gente ama tanto, né? Tem uma pessoa na linha de Taubaté. Vamos atender? Alô, boa tarde? Boa tarde. Ô, minha linda, eu sei que você não quer falar o nome. Obrigado pela confiança aqui na gente. Pode abrir o coração. Vamos lá. Boa tarde, Sol. Boa tarde, padre. Eu gostaria de fazer uma pergunta, padre. Há três anos atrás, eu perdi o meu filho caçula. Ele me foi assassinado pelo meu próprio gênio. Ele vivia na minha casa. Eu comia, bebia, dormia na minha casa. Até hoje eu não consigo. Eu não consigo seguir minha vida. Está difícil. Entendi, minha linda. E conta para mim. Não tem importância você chorar. As feridas, às vezes, estão abertas, mas elas vão cicatrizar. Pode ter certeza disso. O seu genro, você ainda tem contato com ele ou não? Não, não. Ele fugiu. O que mais me dói é que a minha filha fugiu com ele. Entendi. Como é que a gente pode ajudar essa querida, padre? São verdadeiros dramas. São coisas muito profundas. Eu acho que nenhum de nós podemos mensurar esse sofrimento dessa mãe. Agora, é importante você entender, filha, que de uma forma trágica, seu filho encerrou o processo da sua vida, mas a sua vida continua. Deus espera de você o cumprimento de uma missão. A sua vida tem sentido, portanto. Você pode fazer o bem, como você tem feito. Exatamente essas páginas tão sombrias da nossa vida, através delas devemos compreender que a nossa missão continua e que nós podemos fazer a diferença. Não podemos mudar o que já passou, mas podemos olhar para frente e dar um sentido novo à nossa vida. E essa ferida é uma ferida? A gente não é um passe de mágica, né? É uma ferida. Aqui é dupla, né? Primeiramente uma perda, um luto profundo de uma mãe. Segundo, por uma culpa dentro da família. Quer dizer, é uma situação muito profunda. Só o fato dela estar de pé já é, de certa forma, um sinal de que Deus está com você, que você tem condição de renascer. Então, continuar olhando para frente e dar um sentido novo à sua vida. Como disse, a dele concluiu, mas a sua permanece. Exatamente. Deus quis que você continuasse aqui, né, Luquinha? Pois é, para fazer a pergunta da querida de Jacarei, que não quer falar o nome, ela disse que há mais de 20 anos o pai dela magoou muito, muito, muito o coração dela, né? E que ela carregou isso por muito tempo. E ela entende que hoje ela o perdoou, mas foi algo que aconteceu por quê? Porque ela pediu muito a Deus. Porque ela acredita que sem Deus ela não conseguiria perdoar. A minha pergunta, baseada nisso que ela comentou aqui, perdoar é algo divino ou é algo humano? A gente realmente precisa somente de Deus para conseguir perdoar? É algo que vem de cima mesmo? Linda pergunta, Lu. A inspiração, Cristo que no alto da cruz diz, pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Essa inspiração em Deus é muito profunda, mas o perdoar é um ato também humano. É um ato também humano porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus nos deu a capacidade. Se ao mesmo tempo encontramos muitas pessoas vivendo esse verdadeiro drama, encontramos também pessoas que passaram por situações de tanto sofrimento e foram capazes de perdoar, isso lhes fez muito bem. Exatamente, né? Voltamos a ver aí, entre aspas, lavando as mãos a injustiça que foi feita com o maior de todos os homens que a terra já viu, que a gente já viu. Que mal que esse homem cometeu nenhum. Então eu volto a repetir, cada vez que você passar por um sofrimento na vida, lembre-se da história de Jesus. Com certeza Deus vai estar te abençoando, né Luquinha? Bom, está aí um motivo para os brasileiros trabalharem um perdão no coração, viu? As delações da Odebrecht revelaram um grande esquema de corrupção envolvendo obras da Copa do Mundo e também da Olimpíada do Rio. Políticos do Estado, como o ex-governador Sérgio Cabral, teriam recebido centenas de milhões de reais para facilitar os contratos envolvendo a empresa. Um motivo de grande vergonha mundial para o nosso país. Vergonha mundial. Cerca de 300 milhões de reais, segundo algumas denúncias, só para o ex-governador. 300 milhões de reais. Comentar com vocês no próximo bloco sobre um milagre. Páscoa, né? Uma garotinha de 4 anos escapou assim por pouco de um tiroteio e a gente comenta com vocês. Mas como é gostoso a gente receber carinho. Esse aqui é meu charal, o Lucas e a Vitória. Feliz Páscoa para vocês dois aí, para todo mundo de cruzeiro. Eu sou o Lucas. Eu sou a Vitória. Nós mandamos um beijo para o Luquinha e para a Solange. Nós somos de cruzeiro e amamos vocês. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau!